Esquemas especiais montados nos principais aeroportos e nas estradas vão garantir a segurança e facilitar o embarque dos jovens que estão se deslocando para o Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. Saguão lotado de passageiros e aviões que pousam e decolam a todo instante. Durante a Jornada Mundial da Juventude, pelo menos quatro aeroportos brasileiros estão com aumento médio de 60% no número de viajantes. Para atender a demanda, governo e empresas aéreas elaboraram um plano de operação nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A ideia é evitar filas e atrasos. O plano de operação inclui a redistribuição de horários de voos e reforço de funcionários. As equipes da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC e da Polícia Federal, receberam reforços. E as empresas aéreas se comprometeram a manter seus balcões de check-in com o número máximo de funcionários. Tudo para o conforto do passageiro. Já quem vai por terra de ônibus fretado, é preciso ficar atento. Nada de acelerar na estrada. E a documentação do veículo precisa estar em dia. Se não, a viagem vai ser interrompida. Esse grupo de 50 fiéis de uma igreja católica de Brasília se prepara para pegar a estrada e enfrentar cerca de 20 horas de viagem de ônibus até o Rio de Janeiro. Aqui, o desejo de todos é participar da Jornada Mundial da Juventude e principalmente ver o Papa Francisco. A jornada já tem uma tradição muito grande e acho que é uma emoção grande a gente ver o líder da igreja católica. Para nós que somos católicos vai ser inexplicável. É uma pessoa que transmite muita paz para a gente, ela é um exemplo, né? E a gente vai conhecer de pertinho, a gente vai poder estar do lado dela. É inexplicável. O governo preparou um esquema especial de fiscalização nas estradas para combater o transporte pirata. A operação é feita em conjunto com a Polícia Militar dos Estados e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Ainda para alertar os peregrinos sobre os riscos de contratar ônibus clandestinos para viajar, os Ministérios dos Transportes e das Cidades lançaram uma campanha que está sendo veiculada em emissoras de rádio e TV e também na internet. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Anderson, que preparou todo o roteiro de viagem para o Grupo de Brasília, disse que fez uma pesquisa detalhada e para escolher a melhor empresa de ônibus, seguiu as dicas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente correu atrás de empresas de ônibus, procurava na internet, se a empresa fosse boa, a gente procurava também na site da NTT para ver se estava tudo ok. A jornada do Grupo de Brasília pela estrada é longa e exige paciência. O ônibus sai de Brasília para a Aparecida do Norte, em São Paulo, primeira escala da viagem. Faz uma parada técnica em Cachoeira Paulista, ainda em São Paulo, e depois segue viagem para o Rio de Janeiro. É um papo argentino, então é próximo de nós, próximo da América do Sul. Então a expectativa é muito grande, pelos eventos que vai ter lá, que vai ter durante toda a semana, festival da juventude, shows, muita coisa vai ser boa. Esse momento da vinda do Papa Francisco ao Brasil é um momento de fortalecimento da nossa fé. E assim, os fiéis de Brasília seguem com muita fé, na esperança de que a volta para casa seja recheada de boas lembranças da primeira viagem internacional do Papa Francisco depois de nomeado chefe da Igreja Católica. Jornal da Mundial da Juventude!